Música Quero convidar você para vir celebrar conosco 90 anos da chegada do Padre Donizete em Tambaú O Padre Donizete chegou em Tambaú no dia 12 de junho de 1926 No dia 12 de junho estaremos celebrando 90 anos da chegada do Cerco de Deus aqui em Tambaú As celebrações aqui no Santuário acontecerão às 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 19 horas Venha rezar conosco, agradecer a Deus a presença dos servos de Deus aqui nesta cidade E também a acolhida que ele exerceu no seu ministério para com todos os romeiros que aqui vivem E também você se sinta convidado, você romeiro, a estar aqui conosco para agradecer a Deus A chegada do Padre Donizete em Tambaú E bem dizer a nosso Deus por tantas bênçãos e graças que ele tem concedido a nossa cidade Sinta-se convidado para estar aqui conosco Deus abençoe a nós Deus os chamou Descobrirão um outro você Um outro você Um outro você O que é isso?